O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Canastra. Em coletiva de imprensa, na manhã de hoje, o prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, e a secretária executiva do consórcio, Larissa Vieira, eles fizeram um balanço sobre as ações realizadas. Nós estamos aqui a título de dar uma prestação de contas para a nossa população de Piuí, para toda a população da região, do funcionamento do SINSC. O SINSC é um consórcio intermunicipal e que presta serviços de saúde para a nossa população. No momento 2021 e 2022, eu estou como presidente do consórcio, a Larissa como secretária executiva, e está acabando o meu mandato. O próximo presidente será o prefeito de Guapé, que é o Nelson, foi escolhido em conjunto com os outros colegas prefeitos. Nós temos hoje Piuí participantes do consórcio, as cidades vizinhas Capitólio, Guapé, Doresópolis, Pimenta, São Roque de Minas, Vaz de Bonita. Conseguimos a adesão nesse mandato de Carmo do Rio Claro e também do município de Jacuí. Esses municípios entraram no consórcio por confiar no consórcio, pelo serviço que o consórcio presta à nossa população, e temos uma intenção de trazer para ser consorciado o município de Itaú de Minas, Fortaleza de Minas, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Tomás de Aquino, Claraval e Licínio. Para vocês entenderem como é que funciona o consórcio, aqui abriu um parênteses, cada município participa de um contrato de rateio, então tem um valor fixo por mês, então o Piuí paga mais de R$ 11 mil por mês para o consórcio, isso vem por número de habitantes, e cada compra de serviço que é feita, conforme eu disse, uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom, ele tem o valor de uma tabela e tem os prestadores credenciados. À medida que você usa, chega uma fatura no final do mês e o prefeito assina e faz esse pagamento. Mas para manter a estrutura administrativa, é um contrato de rateio feito todo mês e os municípios estão em dia com esse pagamento. Bem, o prefeito citou o quanto foi investido do consórcio até o momento e ressaltou que ainda este ano o SINSC terá uma sede própria. Esse ano agora que está se findando, o consórcio investiu em saúde através dos municípios até o momento, até outubro, para você ter uma ideia, ainda falta novembro e dezembro, mais de R$ 11 milhões, R$ 11 milhões e R$ 208 milhões. Só o município de Piuí per capita, que gasta com a população no consórcio, em torno de R$ 400 a R$ 430 mil por mês. O que eu estou dizendo isso? Pessoa que faz uma ressonância, que faz cirurgia na Santa Casa, pessoa que opera às vezes em outro hospital como em passo, muitas das vezes ela acha que esse recurso vem do SUS. E não é. É a prefeitura com recurso próprio dando uma contrapartida comprando esse serviço através do consórcio. Ao encerrar o mandato, juntamente com a Larissa e todos os funcionários do consórcio, nós decidimos dar uma notoriedade maior para o consórcio porque realmente ele vem crescendo. Então nós estamos alugando uma casa aqui em Piuí para fazer a sede própria do consórcio, que até então não tinha o consórcio, ele funciona até o momento, anexo à Secretaria Estadual de Saúde. Então nós iremos desvincular essa relação da secretaria com o consórcio. Então terá uma sede própria, que nós pretendemos inaugurar até o final do ano, no março da meada, no início do ano que vem. 16 de dezembro. 16 de dezembro, inauguração. Vai ser ali na Praça da Matriz mesmo, a casa que está sendo locada, com toda a mobiliária nova, para atender os consorciados. O valor é R$ 3 mil. Nós vamos também estar dividindo esse espaço com o Sicanastra, que é outro consórcio, entendeu? Então o Sicanastra, lógico, por menos sala que ele usa, ele vai estar pagando um valor de R$ 1 mil. O Sins, que vai estar pagando um valor de R$ 2 mil. A compra dos móveis, ela se deu por um superávit. Nós recebemos na entrada de Carmen do Rio Claro e de Jacuí. Então nós fizemos um caixa reserva para fazer a compra desse mobiliário, através de uma dispensa de licitação, que não vai atingir o valor, porque nós compramos tudo licitado. Então nós, através desse superávit. Se não fosse o superávit, como o doutor Paulo falou, a gente trabalha dentro do orçamento já administrativo, então o recurso é pouco. Foi através do superávit que nós estamos comprando o mobiliário. Interessante que a Larissa lembrou. Vai funcionar então o Sinsk e o Sicanastra. O Sicanastra, a título de curiosidade, Piuí também participa. Ele já é um consórcio mais voltado para a questão ambiental, meio ambiente, licitações, nessa parte ambiental. E o presidente é o Danilo, que é o prefeito de Corrego Fundo. Mas você vê, a sede fica aqui, mas nós temos um prefeito de uma cidade vizinha, que está aqui próximo, 60 quilômetros, aqui de Piuí. Bem, a secretária executiva do consórcio explicou que o SUS, ele não arca 100% com as despesas. E que Piuí é o município que paga o maior percentual desse rateio. O SUS, ele é muito bom quando se trata de uma alta complexidade, como um caso de oncologia, como um caso de cirurgias elevadas de coluna. Agora, a média complexidade, que é o que pesa, que é o gargalo mesmo, tem sido por conta dos municípios arcarem. E os municípios arcam isso através do consórcio, com todos os municípios, mas Piuí hoje é o majoritário, é o que paga mais em relação ao contrato de rateio, também o que utiliza mais. Então, às vezes, a população não tem a dimensão de estar cobrando para o prefeito, não está fazendo nada, o prefeito não está fazendo nada para a saúde. Numa conta mínima, aqui, se você for pegar um repasse para o hospital, que o município de Piuí faz um valor de 500 mil, de acordo com a nossa última audiência pública, com um valor de 430 mil, já são quase um milhão a mês de repasse na saúde. E isso em coisas em média complexidade, tirando fora medicamentos, que agora vem entrando o rol aí do Estado, uma forma de contemplação. Essa descentralização é uma coisa muito boa, é uma coisa que vai aproximar, é uma coisa que vai ajudar mais o município, mas é também uma coisa que vai penalizar um pouco mais as prefeituras, porque as prefeituras estão arcando a mais. E, na maioria das vezes, esses recursos são recursos próprios, recursos próprios que são gastados. Na maioria das vezes, é muito difícil ser fordido por emenda. Bem, Paulo César Vaz comentou sobre as conquistas junto ao governo do Estado de Minas Gerais. E nós conseguimos duas coisas muito importantes junto ao governo do Estado, que é a aquisição de dois ônibus, dois micro-ônibus para transporte de pacientes dos municípios consorciados para as referências em saúde. Então, nós conseguimos essas duas aquisições através de uma contemplação, de uma determinação do governo do Estado de Minas Gerais. Quem vai fazer o gerenciamento? O consórcio. Ele é o detentor do veículo. Como é que funciona esse transporte sanitário? Se o veículo estiver em Piuí, exemplo, vem o paciente de São Roque. O carro de São Roque não vai precisar pegar São Roque e ir lá em Paço e levar o paciente. Ele traz de São Roque até Piuí, de Piuí entra dentro desse ônibus e ele vai para Paço. Então, isso vai baratear o custo dos municípios que são consorciados. E uma coisa muito importante também, que é novidade aqui para a região, uma descentralização da farmácia básica de Minas. Todo o gerenciamento dos medicamentos básicos dos municípios será feito agora pelo consórcio SINSC da nossa região, que é um consórcio público com adesão desses municípios que eu já falei. Receberemos uma verba do Estado de mais de R$ 800 mil para a implementação desse serviço e depois de implementado um custeio mensal onde todos os medicamentos básicos, conforme eu já falei, serão administrados aqui pelo consórcio intermunicipal de saúde da microrregião de Piuí e da Serra da Canasta. Bem, em suas considerações finais, o prefeito agradeceu aos municípios parceiros e a todos os envolvidos e disse que prestará todo o apoio necessário aos futuros presidentes. E eu quero aqui, para encerrar as minhas palavras, dizer que eu estou deixando esse mandato agora em dezembro, assumirá outro colega prefeito a partir de janeiro, que é o Nelson, prefeito de Guapé. Então, quero agradecer muito aos prefeitos pela confiança que depois estaram em mim no ano de 2021, 2022, e agradecer muito a todos os secretários de saúde, que eles que fazem esse consórcio valer a pena, eles que correm atrás, que fazem no dia a dia as coisas referentes à saúde acontecer. Agradecer muito a todos os funcionários do consórcio, mais de sete funcionários que estão ali. Agradecer muito a Larissa, como secretária executiva, que fica na linha de frente nesse diálogo com a regional de saúde, com os prefeitos e também com os secretários de saúde. Então, meu muito obrigado a todos. Continuarei, lógico, como membro consorciado, ali ajudando os colegas prefeitos que irem entrar na administração. E o que nós sempre desejamos é que esse consórcio tenha cada dia mais saúde financeira, saúde administrativa, para que nós possamos fazer aquilo que é determinado pelo consórcio, que é prestar um serviço de qualidade a toda a nossa população. Lembrando, não será na minha gestão, mas já tem um estudo em andamento, para que esse consórcio, num futuro, ele se torne um consórcio multifilaritário. Que a finalidade do consórcio seja ampliada. Exemplo, que ele possa, às vezes, fazer uma licitação para a luz de LED, que ele possa fazer uma licitação para a engenharia, como hoje acontece, a exemplo, a MEG, que é a Associação do Médio Rio Grande de Passo. Hoje, a nossa finalidade no CINSC é somente a saúde. Mas nada impede pelo crescimento que ele está tendo, pela adesão dos outros prefeitos que estão confiando nesse consórcio, que ele amplie as suas atividades.